Mais uma notícia que a gente traz aqui no nosso Fala Mais e é exclusivo. Olha só, a jornalista ex-TV Guarapes, Isis de Liviana, é a nova editora do Hora 1. De acordo com fontes, a jornalista Isis de Liviana agora é a mais nova contratada da TV Globo Nacional. Essa notícia a gente deu na semana passada aqui no falamais.com.br. Olha só, a jornalista e apresentadora Isis de Liviana viajou para a cidade de São Paulo há quase um mês para turistar. Durante a sua passagem pela capital paulista, ela conseguiu o cargo de editora de texto do telejornal matinal Hora 1 e agora faz parte da equipe de jornalismo da TV Globo em São Paulo. Isis de Liviana atualmente está morando na cidade de São Paulo, enquanto trabalha na emissora do Grupo Globo de Comunicação. E para quem não sabe, a nossa super Isis de Liviana, ela já trabalhou na TV Tribuna, já foi repórter, já apresentou o telejornal Cotidiano, na TV Clube, que é a atual TV Guarapes, ela já apresentou o jornal da Clube, o jornal Guarapes, Pé no Ar, Balanço Geral Manhã e um tremendo sucesso na TV Guarapes e também na época que ela trabalhou na TV Clube, que é a atual TV Guarapes, está certo? E está aí na TV Globo Nacional como editora do telejornal Hora 1, sucesso país liviana, que ela consiga todo o sucesso do mundo lá em São Paulo, agora como editora de texto lá do principal telejornal matinal da Globo, que é o Hora 1.